Foi resgatada pela polícia militar do meio ambiente após denúncias de maus-tratos no centro. Onde que foi? Foi no centro da cidade de Caxambu? Foi lá no centro? Vamos ver, põe no ar. De acordo com a polícia, a cadela ficava presa a correntes o dia todo. Estava desnutrida e amamentava cinco filhotes. Durante a abordagem, o dono do animal disse que ela ficava presa às correntes para não fugir. Durante as buscas, os policiais não encontraram comida para a cadela. Como justificativa, o tutor disse que ela já havia se alimentado. Ele também contou que chegou a procurar um veterinário para tratar do animal, mas não conseguiu comprovar. Os policiais autuaram o homem e a cadela foi resgatada. Uma veterinária foi chamada e constatou os maus-tratos.